Olá, boa noite, professora. Tudo bem? Hoje conseguimos, na primeira vez que nós estamos... Tudo bem? Muito bem, senhor. Tudo ótimo também. Graças a Deus. É um prazer estar aqui para falarmos sobre o velho e bom português. Que bom, ótimo. E a senhora aceita a tarefa polêmica de conversar sobre o dialeto não binário? Não só aceito, como eu não tenho nenhum medo, porque eu defendo a língua portuguesa com todas as minhas forças. Então, para mim é um prazer poder explicar a todos que isso não faz o mínimo sentido. Que bom. Professora, então eu queria perguntar à senhora inicialmente duas coisas. Queria que a senhora dissesse para nós primeiro o que é dialeto e, em seguida, o que é esse famigerado dialeto não binário. Professor, para que nós entendamos o que é, para que nós saibamos o que é dialeto e, por consequência, dialeto não binário, é importante que nós entendamos a diferença entre língua, idioma, dialeto e, com isso, dialeto não binário. A língua, ela é um sistema de regras e valores. Então, nós temos lá a estrutura morfológica. Vem a sintaxe e permeia essa estrutura morfológica. A fonologia destrincha essas estruturas, nos apresentando os fonemas, de que forma o som sai pelo aparelho fonador. Já o idioma, ele é a língua oficial de uma nação. O idioma está diretamente ligado ao estado político de uma nação. Então, nós, brasileiros, falamos português porque fomos colonizados pelos portugueses, em Portugal. O dialeto é a variação linguística desse idioma. O dialeto vem do grego dialectos, no capítulo. Dia significa através e lektos significa fala. Através da fala, o ser humano é capaz de se comunicar de diversas formas. O dialeto não binário consiste em uma ausência do gênero feminino e masculino para aqueles que não se identificam nem como homem e nem como mulher. Uhum. É, essa questão, veja bem, a senhora acabou de falar que há uma exclusão, então, desses elementos de gênero específicos, né? Pensando assim, esse dialeto não é excludente, o dialeto não binário, ele não é excludente e, sobretudo, ele não é excludente para as mulheres, logo, as mulheres que, sempre foram objeto de discurso da esquerda, né? Em temas, por exemplo, como o feminismo, não é? Essa tentativa de valorização ou de equalização dos elementos femininos com os masculinos, não é? Sem dúvida, professor. Os discursos, por exemplo, abortistas, nesse caso, o aborto sempre tratado como uma espécie de direito feminino, né? De direito à interrupção de gravidez, uma expressão que criaram para minimizar o peso do assassinato de gravidez, né? Sim, sim. Então, como é que é isso? O dialeto é apresentado como algo que, em tese, seria para excluir os excluídos, mas, a rigor, ele exclui essa criatura tão sublime que é a mulher. Sim, a inclusão é seletiva, né, professor? Eles não só representam, eu não me sinto representada, não há, né, a marcação do gênero feminino, como eles colocam numa tigela todos os outros gêneros, porque é o LGBT, Q e A+, então, eles lutam pela diversidade, cada letra daquela significa uma orientação sexual ou um gênero. Eles foram colocados no mesmo caldeirão, todos representados pelo pronome neutro, o gênero feminino, a mulher e o homem excluídos, não há nenhuma coerência nisso tudo. Professor, ainda há aqueles que querem fazer a marcação do gênero feminino e masculino para representar os homens e as mulheres e o neutro, que é o que nós ouvimos muito em discursos políticos para agradar a todos. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todas e a todes. Só que eles iniciam o discurso dessa forma e dão continuidade com o método tradicional da língua portuguesa. E essa continuidade, de forma tradicional, refuta a ideia inicial de que todos devem ser representados. Claro, óbvio. Professor, eu deveria, para fazer algum sentido, o discurso deveria ser o seguinte. Então, imaginemos que eu sou uma professora que acredito na premissa de que devemos fazer a marcação do gênero feminino, do masculino e do neutro. Estou numa reunião com os responsáveis pelos alunos e digo bom dia a todos, a todas e a todos. Eu devo continuar o discurso dessa forma. Espero que todos, todas e todas estejam satisfeitos, satisfeitos, satisfeitas com o desempenho de seus filhos, de suas filhas e de seus filhos. O senhor percebe a distração que há nisso? Bezarrice total, né? Totalmente. Uma esquizofrenia coletiva. A língua portuguesa é regida pela lei da economia, pela lei do menor esforço para que haja uma comunicação simples e efetiva. Nenhum ouvinte consegue se manter atento a tantas repetições. Então, é totalmente incoerente. Isso tornaria a língua extremamente enfadonha. Enfadonha, sim. Extremamente... Falar seria algo desmotivador e ouvir ainda mais. E o que é pior, professora, já imaginou se nós pegássemos Drummond de Andrade ou o belíssimo poema Os Lusíadas e ver textos para esse dialeto, não é? Nós mataríamos o que há de mais sublime na literatura brasileira, não é? Com certeza. Nós destruiríamos a musicalidade, a... A fluidez. A fluidez da língua, a elegância estilística, tudo aquilo que foi objeto de preocupação, de reflexão e de planejamento dos autores, não é? Professora, eu vejo muitos... Perdoe, não me interrompi. Não, não. Eu vejo... O quão difícil é... A gente sabe, não é? Um romance como o Dom Casmurro demorou 19 anos para ser escrito, não é? Um poema épico como o nosso clássico, que eu acabei de mencionar, não é? Também exigiu tanto esforço do poeta para depois nós destruirmos isso com uma bizarrice ideológica. Uma abstração. Professora, eu vejo muitos professores de língua portuguesa defendendo a linguagem neutra e isso me choca pelo fato de que não há nem o conhecimento dela, porque se houvesse o conhecimento da língua portuguesa, eles saberiam que a vogal temática ela não define o gênero da palavra. Isso nos esquecendo de que é o gênero da palavra, não é o gênero sexual. Então, na vogal temática, há palavras masculinas terminadas em A. Poeta, escrita, motorista. Há palavras terminadas em O que são femininas, que é ação, composição, depressão. Há palavras terminadas em E que são femininas. Então, ou motorista, ou poeta, não há nenhum argumento que faça com que isso tenha sentido. Quem faz a marcação dessas palavras serem femininas ou masculinas são os artigos do motorista, há alface e por aí vai. Sem dúvida. É mais um elemento próprio da língua que mostra o quão idiota é essa proposição. Sem dúvida, professor. O quão inaceitável é esse projeto de dialeto inclusivo. Sem dúvida. Agora, professora, então veja bem, a senhora já acabou de dizer que esse dito dialeto inclusivo, ele exclui as mulheres. Sim. E os cegos, que se utilizam do braile para o seu processo de leitura, para o seu processo de redação? E o caso, por exemplo, dos surdos e mudos que fazem uso da língua brasileira de sinais? O caso, por exemplo, dos disléxicos. Essas pessoas cujos processos de compreensão de linguagem, de relação com outros sistemas, também não seriam excluídas? A linguagem neutra é tudo menos inclusiva, porque ela dificulta a leitura labial dos deficientes auditivos, ela impede que os softwares façam a leitura para os deficientes visuais e dificultam o aprendizado dos disléxicos. Eu li uma reportagem de um linguístico que é a favor da linguagem neutra, dizendo, bom, se o argumento dos que são contra é de que dificultará a vida dos deficientes visuais, auditivos, dos disléxicos, então nós não faremos mais a marcação final das palavras com o símbolo gráfico arroba, que eu nem sei como se pronuncia isso na língua falada, como funcionaria, né? O símbolo gráfico arroba, e nem em X, que seria o L, 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 sei lá, Davi. Então, o que eles fariam? Mudariam só os pronomes para Ilo e Dilo e a terminação das palavras para E. Professor, isso não faz o mínimo sentido, porque não é só acrescentar a palavra alune num cabeçalho escolar. Não é só escrever bem-vinde a todas, bem-vinde a todas, até é difícil dizer, numa apresentação. É mudar toda a estrutura morfológica da língua. Eles querem fazer uma imposição. Ah, mas a língua é viva, ela se transforma. Concordo, perfeito, mas a ordem é inversa ao que eles propõem. Primeiro, os falantes fazem uso demasiado por um longo tempo, o suficiente para que os gramáticos o tenham como usual e a partir dessa percepção se altera a regra, que é o caso de vossa mercê, vós me ser, até chegar em você. Isso durou anos, então foi um processo natural. A língua se transforma sim, mas de forma natural e não contrário, na imposição para que os falantes sejam obrigados a se comunicar daquele jeito. É. A língua não se impõe por decreto, não é isso? A língua é uma construção social que acontece exatamente no falar e nesse avanço, nessa transformação que os anos dão e o costume é que acaba se transformando na norma. Sim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Se a gente observar, por exemplo, o nosso caso, todas as línguas que se formaram na Península Ibérica, o português desde Gil Vicente até a consolidação que a gente conhece mais no clássico dos Lusidas, que é aquilo que a rigor efetivou, consolidou e virou referência para gramáticos de escreverem aquela língua. Bom, agora já que esse grande escritor escreveu nessa língua que neste momento alcança um poder econômico e político que faz com que ela perpetue na história, agora a gente vai criar um livro chamado Gramática para descrever essa língua lusitana, essa língua desse povo Lusíada, não é isso? Sim, sim. Então é lamentável. Demais, professora, e não é uma incoerência sem tamanho de todos os âmbitos, para todos os lados que nós olhamos, não há sentido, tanto gramatical quanto de inclusão, não há nenhuma lógica nisso tudo. Então, para mim, não passa de uma esquizofrenia coletiva, professor. que bom. Professora, o nosso tempo dos 15 minutos de Bom Português passa rápido, não é? Vamos, então, assumir o compromisso com os que nos assistem de, na próxima quinta, voltarmos com mais 15 minutos de Bom Português? Vamos, foi um prazer. Professor, obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.